Aia, aia Você não vai mais embora se começar Todo meu corpo se solta, esquenta Danço até amanhã, se precisar Será que você aguenta? Vem, eu quero, quero ver Tudo aqui pra mim Eu quero, quero Quero, quero ver Tudo aqui pra mim Você não vai mais embora se começar Todo meu corpo se solta, esquenta Danço até amanhã, se precisar Será que você aguenta? Vem, eu quero, quero ver Tudo aqui pra mim Quero, quero, quero ver Tudo aqui pra mim Sinto o coração batendo forte enquanto a música se espalha Aia, olha o que acontece quando mistura o Brasil com a Itália Aia, roda e relaxa que se melhorar estraga Vai se acostumando, vai se acostumando que meu povo não é de balha Eu vim pra ficar que tá comigo nunca falha Aia, aia Quer, quer, quer ver Tudo aqui pra mim Eu quero, quero Quero, quero ver Tudo aqui pra mim Quem quer ver?